E aí galera que acompanha o canal Truque Force, ouçam atentamente o que diz o caminhoneiro desse vídeo. É difícil de acreditar que ele vai sair para viajar com o caminhão carregado nessa situação. Você acha o mesmo? Deixe sua opinião nos comentários. Canal Truque Force, o canal dos caminhões. Eu não sei quem é mais doido, se é ele, se é eu ou quem está vindo atrás de mim. E o pau está caindo na folha. Isso é porque eu tomei só um desse aqui, tomei só um. Se eu tomar dois, não me responsabiliza. Já avisei para ele. E o pau está caindo na folha. Tem que descarregar o caminhão. Vamos ver como é que vai chegar lá. Positivo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.